Eu vou dirigir. A lambreta da venga. O negócio aguenta umas cacetadas mesmo, hein? Eu vou dirigir. Nossa senhora, vai Coitado do cara aí E aí Você está sendo rastreado pelo inimigo Agora é escapar e sobreviver Ande quase sem combustível Retornando para reabastecimento Vai, apasouado O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Ela está chegando, dá uma zona segura localizada. Ela está se aproximando. Ataque de dispersão impedido, se cobram. Ataque de dispersão, a nova zona segura localizada. Ela está se aproximando. Ela está se aproximando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu Deus! só foi merecido em, cê é louco velho nove baixas, tá ótimo tamo junto rapaziada, valeu